Um crime premeditado, uma mulher que estava marcada para morrer. Depois de tantas ameaças, Jailma Maria do Nascimento deixou claro para os parentes. Sabia que a morte estava próxima. Para todo mundo que estava com a gente, falou assim, eu vou morrer, eu não passo de hoje, eu vou morrer, Deus vai me levar. A empregada doméstica de 33 anos foi esfaqueada pelo ex-marido, Agnaldo Cordeiro de Moraes, de 36 anos. Um homem extremamente agressivo, de quem estava separada há quatro meses. Ele era uma pessoa que já vinha agredindo ela, mas eu jamais imaginava que ele ia fazer essa barbaridade. Ele sempre bateu nela? Sempre bateu nela. Sempre por ciúmes? Sempre. No momento do ataque da Tena, a fúria do Agnaldo era tanta que ele ignorou até mesmo a presença da própria filha. Jailma estava com a menina de dois anos nos braços quando foi atacada por ele. Por pouco a menina não é atingida também? Por pouco. Ela teve que jogar a menina para não ser assassinada também por ele. Jogou a menina no chão? A gente teve que jogar a menina, não sei quem pegou. Teve que jogar a menina. E deu oito facadas nelas. Oito facadas fatais. Depois de matar, o acusado fugiu e jogou a faca manchada com o sangue da vítima no chão. A arma foi apreendida, mas Agnaldo não foi encontrado. E ele está por dentro de Barueria ainda, porque ele está sem dinheiro, sem documento. Depois de matar, ele fugiu? Fugiu. Então, ele não tem para onde correr.